Quatro novos projetos na área do turismo estão a nascer no Conselho de Ceia, sendo que dois já estão no terreno. Há um hotel que está praticamente terminado, há um espaço temporal de seis meses que mediará a sua finalização. É um hotel com 70 quartos, que trará outras possibilidades em termos de aceitação e de acomodar aqueles que nos visitam. Dentro, em breve, será também, com certeza, terá anunciado mais um hotel, neste caso concreto, no Sabogueiro. Estará em fase final de aprovação em termos do próprio turismo de Portugal e, por aquilo que se vê, sem dúvida nenhuma, que vivemos num período que é um período muito difícil, um período de crise, mas que na área do turismo em particular é, sem dúvida nenhuma, um momento de oportunidade que é exatamente consolidado e concretizado a partir, portanto, destas iniciativas. Um campo de golfe com hotel e outras infraestruturas no valor de 76 milhões de euros, é um dos projetos em carteira, mas ainda sem data marcada para o início das obras. É um empreendimento turístico, um golfe resort, como nós o denominamos, cujo programa é um golfe de sete braços, tem depois um hotel com cerca de 200 quartos, um aparte hotel, uma zona de moradias e um conjunto de equipamentos de lazer, incluindo piscinas, alguns equipamentos esportivos, parque, etc. Portanto, é um resort, digamos assim, na sua verdadeira essência. O quando é sempre difícil e eu não me atrevo a dar datas. O investimento neste momento, se tivermos em conta os custos atuais e reais, poderá rondar qualquer coisa como os 75 milhões de euros. O município de Ceia aposta na captação de novos investimentos no setor do turismo.